O tal vídeo da anaconda gigante com mais de 15 metros, que tinha sido achado na Amazônia, depois tinha sido achado em São Paulo, depois tinha sido achado na Bahia, voltou a circular agora como a cobra do Caribe, pois é, mas essa não é uma anaconda, é uma malaiopiton reticulatus, é uma cobra do sudeste asiático, sim, ela tem os seus 6 metros, um pouco mais de 6 metros, eu faço análise do tamanho dela aqui no canal, achem o vídeo aqui que eu explico bem direitinho, mas não, ela não é uma anaconda e como que pode ser achada no Caribe se essa cobra não tem no Caribe, procurei informações sobre uma possível invasão, não encontrei nada, além do mais esse vídeo é antigo, já quase que datando da época do Orkut, e ninguém nem sabe se essa cobra é a mesma que estava na draga, que está entrando no carrinho aí na malinha, e aí toda hora vem uma montagem diferente dizendo que essa cobra é de determinado lugar, mas saiba que essa é uma espécie do sudeste asiático, a malaiopiton reticulatus, a maior cobra do mundo, ponto final.